Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa segunda aula de progressão geométrica e vamos ver agora o assunto termo geral da progressão geométrica, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, faça comentários, porque eu leio todos eles. E também, pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Dessa forma, você fica por dentro de todas as atualizações e postagens que acontecem semanalmente aí no canal, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó. Termo geral de uma progressão geométrica diz o seguinte. Vamos agora encontrar uma expressão que nos permite obter um termo qualquer de uma progressão geométrica conhecendo apenas o primeiro termo e a razão dessa progressão. Então, aqui embaixo, ó, seja A₁, A₂, A₃, e assim vai até AN, uma progressão geométrica de razão Q, e aí nós temos o seguinte. Se nós conhecemos apenas o primeiro termo e a razão, pessoal, nós podemos obter o segundo termo como? Olha só, o segundo termo, ou seja, o A₂ em uma progressão geométrica, nada mais é do que o primeiro termo multiplicado pela razão. Não é assim, pessoal? Ou seja, ó, se nós partimos aqui do primeiro termo e nós multiplicarmos esse primeiro termo aqui, ó, pela razão, ou seja, vezes Q, nós vamos encontrar aqui o segundo termo da progressão, ou seja, o A₂ é igual a 1 vezes a razão, beleza? Agora, se nós queremos descobrir, por exemplo, o terceiro termo dessa progressão e nós só temos o primeiro termo e a razão, como nós vamos fazer? Olha só, para chegarmos aqui no terceiro termo, nós vamos ter que multiplicar o A₁ pela razão, e aí a gente cai no segundo. E multiplicando novamente pela razão, ou seja, vezes o Q aqui, ó, nós vamos chegar no terceiro termo. Ou seja, eu posso dizer que o terceiro termo é igual a 1 multiplicado pela razão e vezes a razão novamente, ou seja, vezes a razão elevada ao quadrado, tudo bem? Da mesma forma, pessoal, eu posso pensar no quarto termo da seguinte maneira. O quarto termo nada mais é do que o primeiro termo multiplicado. Olha só, do primeiro termo ao quarto termo, nós temos aqui, ó, três saltos, ou seja, vamos multiplicar pela razão elevada ao expoente 3. Então, pessoal, como a ideia aqui é obter um termo qualquer de uma progressão geométrica, nós podemos seguir aqui com essa ideia e obter esse termo qualquer, ou seja, o enésimo termo, tá? Eu já vou comentar isso daqui. Isso daqui, ó, é exatamente igual ao quê? Olha só, o A₁ sempre está se repetindo aqui, ó. Então, nós vamos ter o A₁ também, vezes, olha só, nós também temos vezes a razão, tá? Agora, o que muda aqui, ó, são os expoentes. Lembrando que aqui nós temos o expoente exatamente igual a 1. Agora, pessoal, repare nos índices e nos expoentes da razão, ó, muito importante. Ali no termo A₂, quando nós quisermos descobrir o A₂, nós estamos utilizando ali um expoente 1. Concorda comigo? Se nós quisermos descobrir ali o A₃, nós vamos utilizar um expoente 2. Se nós quisermos descobrir o A₄, nós vamos utilizar um expoente 3. Ou seja, os expoentes, pessoal, eles sempre são uma unidade menor do que os índices ali dos termos. Concorda comigo? Então, se nós queremos descobrir ali um termo AN qualquer, qual será o expoente da razão? Será o N aquele ali, ó, menos uma unidade, ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, se aqui nós temos o índice N, o que nós vamos colocar aqui no expoente é N menos o 1, ok? Vale lembrar, pessoal, que essa regra é válida quando nós estivermos aqui utilizando o A₁, ok? Aí nós temos a seguinte fórmula para o termo geral de uma progressão geométrica. O AN é igual a 1 vezes o Q elevado a menos 1. E essa fórmula, pessoal, nos permite encontrar qualquer termo de uma progressão geométrica, desde que a gente saiba o primeiro termo e a razão dessa progressão geométrica, beleza? Aí, dessa fórmula, pessoal, nós temos o seguinte, o AN significa o termo geral de uma progressão geométrica, que também pode ser chamado ali, ó, muito importante, tá? Enésimo termo dessa progressão. O A₁, no caso, é o primeiro termo, o N é a quantidade de termos, e o Q, como a gente já viu, é a razão dessa progressão geométrica, beleza? Tranquilo até aí? Aí é o seguinte, pessoal, na próxima aula, a gente não acabou essa aula ainda aqui, tá? Mas na próxima aula nós veremos diversos exemplos e exercícios sobre o termo geral, sobre essa fórmula aí, ó, e essa parte introdutória e inicial da progressão geométrica. Aula fundamental, tá, pessoal, para que você entenda essa parte inicial, você entenda o mecanismo da progressão geométrica, beleza? Vem aqui, ó. Aí, pessoal, para finalizarmos, vamos ver algumas observações aqui, ó. A primeira observação diz o seguinte, note que aí nós temos aqui uma progressão geométrica, tá, sendo representada apenas por esses termos aqui, ó, A₁, A₂, A₃, A₄ e assim vai por diante, beleza? Aí nós temos aqui, nessa primeira equação, sendo dito que o A₀ é exatamente igual a A₄ vezes a razão elevada ao expoente 3. Vamos verificar isso daqui, ó. Olha só, o A₇ está aqui assim, ó, e o A₄ está aqui assim. Então, o A₇ é exatamente igual a A₄, vezes uma razão cai no A₅, vezes outra razão cai no A₆, vezes outra razão cai no A₇, ou seja, o A₇, ele é exatamente igual a A₄ vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão, ou seja, vezes a razão elevado ao expoente 3, beleza? Olha essa outra equação aqui, ó. O A₁ está dizendo que é igual a 3 vezes a razão elevada ao expoente 6. Olha aqui o A₁, olha aqui o A₃, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o A₇, ele é exatamente igual ao A₃ multiplicado pela razão elevada ao expoente 6. Pessoal, repare que o expoente 3 ali, ó, nada mais é do que a diferença entre o 7 e o 4. Concorda comigo? A mesma coisa acontece lá embaixo, ó. O 6 é a diferença entre o índice 9 e o índice 3, tudo bem? Agora, para que serve isso, Ferreto? Pelo seguinte, ó. Em diversos exemplos e questões aí, ó, acontece de não ser fornecido para nós no enunciado o valor do primeiro termo, mas nós termos em mãos ali, ó, um outro termo qualquer e a razão, beleza? Então, a gente pode descobrir qualquer termo da progressão geométrica tendo um termo qualquer e a razão dessa progressão geométrica. Então, isso daí, gente, nos leva à seguinte fórmula que nós vamos ver agora. Vem aqui, ó. Então, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Podemos estender a definição do termo geral para essa fórmula aqui embaixo. Ou seja, ó, o a n é igual a k, olha só, é um índice qualquer aqui, um termo qualquer, tá? Vezes o q elevado na n menos k. Ou seja, o expoente aqui, ó, da razão, nada mais é do que a diferença aqui, ó, entre esses dois índices que estão aqui, beleza? Então, por exemplo, nós podemos dizer que o a18, ele é exatamente igual, por exemplo, tá? O a5 vezes a razão elevada a qual expoente? Pessoal, agora a gente só faz o seguinte, vamos subtrair aqui, ó, o 18 e o 5, essa subtração aqui dá 13. Então, vamos colocar aqui, ó, razão elevada ao expoente 13, beleza? Agora, olha esse exemplo que nós temos aqui embaixo. Diz o seguinte, Determine o oitavo termo de uma pg na qual o a4, ou seja, o quarto termo, vale 12 e a razão é exatamente igual a 2. Olha só, nós queremos o oitavo termo, ou seja, o a8, tá? É exatamente igual a 4 multiplicado pela razão. Agora vem a ideia aqui, ó, este 8 menos o 4, nós vamos colocar aqui, ó, índice, ou seja, expoente 4, beleza? Então, dessa forma aqui, nós vamos ter que o a8, ele é exatamente igual, o a4, ele tá dizendo que vale 12. Então, isso aqui é igual a 12 vezes a razão, que no caso é 2, elevado ao expoente 4. Ou seja, o oitavo termo é exatamente igual a 12 vezes 2 elevado ao expoente 4, nós temos aqui o resultado 16. E 12 vezes 16, o resultado é exatamente igual a 192. Então, 192, beleza? Agora, pessoal, vamos para a segunda observação que diz o seguinte, Numa progressão geométrica finita, o produto de dois termos, olha só, equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma progressão geométrica, e nós temos aqui o 2 e o 64 como sendo os extremos dessa progressão geométrica. O produto deles é exatamente igual a 2 vezes 64, ou seja, 128. Tudo bem? Agora, vamos pensar aqui no 4 e no 32. Aí, você concorda comigo o seguinte, que o 4 e o 32, eles estão na mesma distância, ou seja, separados apenas por uma razão dos termos extremos, beleza? Então, o 4 e o 32 são dois termos equidistantes dos extremos. Repare o seguinte, quanto vale a multiplicação do 4 pelo 32? 4 vezes 32, 4 vezes 32, pessoal, o resultado também é 128, beleza? E a mesma coisa acontece com o 8 e o 16. O 8 e o 16 são equidistantes dos extremos, porque os dois estão separados a duas razões dos extremos. E se nós multiplicarmos aqui o 8 e o 16, o resultado adivinha 128 também. Agora, pessoal, vamos para a última observação dessa aula. Ela diz o seguinte, em uma progressão geométrica, tomando-se três termos consecutivos, o termo central é a média geométrica dos seus vizinhos. Primeira coisa, pessoal, vamos lembrar o que vem a ser a média geométrica. Olha só, nós temos, por exemplo, um termo, dois termos, três termos e assim vai até um certo termo de ordem N, tudo bem? Se nós multiplicarmos esses termos todos aqui, beleza? Vamos multiplicar todos os termos e, por fim, nós vamos tirar uma raiz, uma raiz aqui. E o índice dessa raiz é exatamente igual à quantidade de termos que nós estamos multiplicando, ou seja, uma raiz enésima da multiplicação de N termos, tudo bem? Essa aí, então, pessoal, é a fórmula da média geométrica para um conjunto de N números, ok? Caso você tenha alguma dúvida em relação à média geométrica, tem essa aula aí, lá na Matemática Básica, somente sobre média geométrica, aí você pode tirar todas as suas dúvidas em relação a essa média aí, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos pegar aqui três termos consecutivos dessa progressão geométrica e vamos trabalhar com eles da seguinte maneira. Olha só, nós já vimos, por exemplo, que o 9 aqui, ó, dividido pelo 3, ou seja, o termo consequente dividido pelo seu antecedente, o resultado disso daqui é exatamente a razão. Concorda comigo? Agora, se eu fizer aqui, ó, o 27 dividido pelo seu antecedente, que é o 9, ó, 27 dividido pelo 9, isso aqui também não é exatamente igual à razão? Então, ora, aqui nós temos uma única razão para essa projeção geométrica, ou seja, nós temos que isso daqui, ó, é exatamente igual a isso daqui, tudo bem? Se nós multiplicarmos cruzado aqui, ó, olha o que irá acontecer aqui, ó, nós vamos ter que 9 vezes 9, o resultado é 9 elevado ao quadrado, tudo bem? Isso aqui é igual a 3 vezes o 27. Vamos colocar aqui o 3 vezes o 27. Esse 2 aqui, ó, ele irá tirar uma raiz quadrada lá do outro lado, ou seja, o 9 é exatamente igual a uma raiz quadrada do produto 3 vezes o 27, tudo bem? Agora, pessoal, vamos pensar em termos de média geométrica. Diz o seguinte, ó, em 3 termos consecutivos, o termo central, olha só, o 9, vamos colocar aqui, ó, ele é exatamente igual à média geométrica dos seus vizinhos, ou seja, o 3 e o 27. Então, fazer a média geométrica de 3 e 27 é exatamente igual a 3 vezes o 27, e vamos tirar apenas uma raiz quadrada, porque nós temos aqui apenas dois termos. Ou seja, pessoal, reparem que ficamos com a mesma situação que está aqui. Certo, então, pessoal, chegamos ao final dessa segunda aula de progressão geométrica, tá? Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Se gostou, clique ali em curtir, tá? Faça comentários e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Pessoal, um abração, bons estudos e até mais! Pessoal, um abraço e até mais!